Eu tô aqui com a Dona Raimunda, tô tentando aprender o nome dela, que é muito difícil. Fala pra gente, Dona Raimunda. Meu nome é indígena, chama-se Mauapai Huni Queen, conhecido como Scachinawá, lá do Estado do Acre, Brasil. Nossa Senhora, e veio toda linda, toda vestida, caráter pra essa exposição. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. O meu trabalho é um trabalho artesanalmente feito por mim, como Huni Queen, pertencente ao povo indígena lá do Estado do Acre. Trabalhamos com mais ou menos 500 mulheres Huni Queen lá do Estado. A nossa matéria-prima forte hoje é a tesselagem, feita manualmente pelas mulheres, que contamos toda a nossa história, a nossa origem. Tem todo um design feito através dos animais, a patinha, o olho, alguma coisa que é significativa, que tem toda uma história pra gente. Uma coisa que é gratificante, significativa, que é o nosso artesanato. Sabe, através dela temos a nossa identidade cultural como povo indígena, mulher guerreira, batalhadora, que consegue o que quer mesmo. E hoje é uma alegria muito grande poder estar mostrando um pouco do artesanato indígena, de estar alcançando esse mercado. Eu não tenho nem palavras pra falar. De tamanha felicidade e alegria que estamos aqui, podendo mostrar um pouco do trabalho de como uma mulher indígena. Olha, muito obrigada pela participação. Muito sucesso pra senhora. E eu tenho certeza também que toda energia positiva vai ser transferida pra todo mundo aqui presente. E eu agradeço de ter a oportunidade de estar aqui com vocês pra pegar um pouquinho dessa energia. Muito obrigada. De nada, querida. Eu que tenho que só agradecer a vocês por estar dando essa oportunidade e estar mostrando o nosso trabalho. É isso aí. Obrigada. 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 E aí